Olá! O Brasil constrói sua história há anos em cima de um racismo disfarçado e ilustrado em tudo que a sociedade vive. Apesar do aumento da representatividade, o avanço para a sociedade brasileira, as mulheres negras enfrentam desafios enormes para fazer a sua voz ecoar nos espaços da nossa sociedade. Apesar de todos os esforços feitos desde 1888, quando a escravatura foi abolida no país, a segregação e o preconceito racial ainda estão bastante presentes. Os casos existem e há diversos fatos que comprovam esse cenário, como exemplo a internet, que fica mais fácil percebê-los. Poucas pessoas efetivamente procuram entender o racismo institucional sofrido por muitos negros diariamente no Brasil. Como entender um país tão diverso, com elevados níveis de discriminação racial e de gênero? Nossa convidada de hoje nasceu em São Paulo, foi criada em Salvador e desde 2008 vive em Florianópolis. É doutoranda e mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bacharel em Administração e graduanda em Ciências Econômicas. Pesquisa o protagonismo negro aqui na capital, através da ótica entre a raça e gênero. Em paralelo às pesquisas acadêmicas, a antropóloga também é integrante do grupo artístico Cores de Aide. Uma banda de samba reggae formada por mulheres na ilha de Santa Catarina, que através da arte manifesta a luta antirracista e o protagonismo feminino em sua diversidade. Eu converso hoje com Kaoni Maia. O Mulher em Foco está começando. Sabemos que há uma sobreposição de opressões que pesam sobre os ombros de muitas pessoas ainda nos dias de hoje. O preconceito de gênero, vivido pela mulher ou por orientação sexual. O de raça, que versa sobre a população preta e parda. E o de classe, nos quais estão inseridos os mais vulneráveis. Nossa convidada se aprofundou neste tema e é atuante em pesquisar o protagonismo, a organização e a não inclusão do negro, em especial da mulher, numa comunidade. Seja bem-vinda, Kaoni. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Você nasceu em São Paulo e foi criada em Salvador. Que ventos te trouxeram para Florianópolis? Eu vim por conta do trabalho que eu executava como gestora de produtos financeiros. E na época a gente tinha uma grande conta aqui em Santa Catarina. E aí foi uma demanda da empresa ter alguém dedicado a esse trabalho aqui na região sul. Então eu vim para cá. Eu já tinha vindo antes, esporadicamente. Fazia trabalhos pontuais e retornava para Salvador. Mas aí a necessidade de ter alguém dedicado a essa função me trouxe, assim... Eu imaginei que seria temporariamente, mas acabou que eu estou aqui há quase mais de 13 anos. Kaoni, você tem a primeira formação em administração, é graduanda em economia e depois resolveu estudar antropologia social. Esse caminho é meio estranho, né? Trocou? Foi exatamente assim, da água para o vinho. Por que isso? É verdade. Na verdade, isso tudo aconteceu de maneira muito orgânica pelos meus interesses, né? Sobretudo os interesses de pesquisa. No primeiro momento da minha vida acadêmica, ela está muito voltada à minha atuação enquanto gestora de produto financeiro e instituições financeiras. Então, administração, ciências econômicas, toda essa formação caminhava para me dar um ferramental para a minha função profissional. Eu larguei... Larguei, não. Eu abri mão de 15 anos de atuar nessa área para ir para a antropologia justamente no momento em que eu entendia que ali seria o caminho para eu pesquisar o protagonismo negro, sobretudo as mulheres negras. E a antropologia, ela tem um debate com muito mais repertório acerca da população negra no Brasil. Também tem questões de identidade, que é algo que me interessa, né? Caône, em questões de identidade, você vem de uma cidade onde a maioria da população é negra. Aí você chega no sul do Brasil, em especial em Florianópolis, que é uma cidade que gosta de frisar, que tem uma colonização, assim como todo o estado de Santa Catarina, europeia. Mas nós sabemos que os índios e os negros estiveram sempre aqui e com forte representatividade. Você percebe essa diferença entre Salvador e Florianópolis com relação a essa negritude? Sem dúvida alguma, assim. Eu venho de uma cidade que se reivindica, ao contrário daqui, né? Salvador se reivindica como a Roma negra, né? Como a cidade mais negra fora do continente africano. E esse contingente, essa demografia, em grande medida, também escamoteia uma prática racista, né? E vindo para o sul, eu consegui me aproximar um pouco mais de um olhar crítico acerca do meu próprio lugar, né? De onde eu pertenço, que é Salvador. Ver essas nuances todas. Reconhecer também o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras incríveis, assim, para pensar a população negra ali. Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, a elite baiana, ela é uma elite que se aproxima muito mais do ideal de brancura, por exemplo, do que uma população negra. Se a gente vai olhar a mídia ou toda a publicidade e propaganda também da cidade, ela vai buscar a todo momento pessoas com fenótipo, com características e atributos físicos próximos ao ideal de brancura. É interessante pensar isso, porque a gente está falando de Salvador, né? Poderia ser algo corriqueiro se a gente pensasse no sul do Brasil. E aí, quando eu venho para Santa Catarina, que é o estado mais com maior autodeclaração, de acordo com o último censo demográfico, né? Que aconteceu em 2010, ainda é o estado com maior autodeclaração de pessoas brancas, mas que aponta uma demografia que vem, assim como outros estados da federação, em declínio, né? Essa autodeclaração está dando espaço a pessoas que também reconhecem a sua ancestralidade negra, né? Que aí na identidade negra a gente comporta pessoas pretas e pardas, conforme a análise, as categorias do IBGE, povos originários ou descendentes de asiáticos, enfim, outros grupos étnicos. E aqui, na minha pesquisa, eu dou muita atenção a essa questão, né? Como essa retórica de um estado eurobranco, como a retórica também de uma cidade açoriana, vai contribuir para a negação de outras presenças, né? Na minha dissertação de mestrado, eu olhei para a comunidade negra, né? A comunidade de Monte Serrá, mas no doutorado, na tese, eu estou interessada em pensar como essa retórica açoriana, europeia, ela é acionada. E é muito interessante pensar sobre isso, né? Porque também a própria ideia açoriana vai surgir numa disputa étnico-racial entre os descendentes de açorianos e os italianos e alemães que para cá vieram. Então, é muito interessante pensar sobre isso, porque a gente vê mais uma vez a ideia de disputa de narrativa para se estabelecer também um ideário de pertencimento, né? Então, quando eu cheguei aqui, era muito recorrente, e é até um dos capítulos do meu livro, dizer que em Floripa não tem negros, né? E aí eu imaginava que quando as pessoas me interpelavam com esse tipo de afirmação, era algo que se referia a mim, porque de fato eu não sou daqui. Eu falava, ah, as pessoas estão dizendo isso porque eu não sou daqui, né? Era sempre o fato de você não é daqui, né? Aí eu falava, é, de fato, eu não sou daqui, eu sou do Nordeste. Ah, é, porque aqui não tem negros. Isso era recorrente, era algo que acontecia com grande frequência. E quando eu fui fazer a pesquisa de campo, sem mencionar esse fato, isso aparecia também na narrativa dos próprios moradores que estão aqui há duas, três gerações já. Então, a nossa ideia, por exemplo, de quem é ou não nativo de Florianópolis não é o fato de nascer na ilha, né? Não é o fato... O que se diz é, eu sou manezinho da Carmela Dutra, né? É muito comum se falar isso. Ah, eu sou manezinho, eu nasci na Carmela Dutra. E, às vezes, acionar esse tipo de argumento, ele por si só não dá conta de garantir a ideia de pertencer ou não ao local, porque também essa ideia vai estar muito atrelada à ideia de ancestralidade açoriana, em Florianópolis especificamente, né? Existem aqui na capital do estado de Santa Catarina os locais, assim, que eles estão mais concentrados? Existem territórios negros, né? Na minha pesquisa, eu identifiquei comunidades, por exemplo, olhando a demografia do censo demográfico, mesmo especificamente, PNAD, PNUD, o censo mesmo em si, mas a gente pode observar, por exemplo, o maciço do Morro da Cruz, que é um conjunto de comunidades, né? Existem o Morro do Mocotó, o Morro da 25, o Monte Serrá, o Monte Serrá como uma das mais antigas daquele lugar, mas a gente tem também aqui no continente, né? O Monte Cristo, a gente tem o norte da ilha também, que tem territórios com grande concentração de população negra, e pensando o contexto da cidade, a gente também pode olhar os momentos históricos da construção da cidade, por exemplo, né? No Monte Serrá, como é uma das comunidades mais antigas, a gente tem três grandes períodos de ocupação. O Monte Serrá é o Morro da Caixa, né? É o antigo Morro da Caixa, porque também tem uma questão que eu faço, eu sempre aponto na minha pesquisa e na forma de falar, que eu sempre chamo Morro da Caixa, o Monte Serrá. Ah, o Morro da Caixa d'água, tinha uma caixa d'água grande, né? Que fornecia água para toda a cidade. E o mais trocou de nome. E aí mudou de nome na década, muito recente, né? Mudou de nome na década de 70, final de 70, início de 80. Mas, para confundir ainda mais, a gente tem uma outra comunidade que se chama Morro da Caixa, em Florianópolis, que fica na região continental. Então, isso gera um pouco de conflito, né? A gente tem o Morro da Caixa no continente e a gente tem o Morro da Caixa, que é o antigo nome do Monte Serrá. Então, é bom sempre deixar assim, porque alguns moradores, por exemplo, reivindicam esse nome. O Morro da Caixa? Ah, de Morro da Caixa ainda? É porque, na verdade, há uma praça, há uma igreja, né? Que é a Nossa Senhora de Montserrat e, por isso, o nome do local. Por que você escolheu fazer a tese de mestrado, que, consequentemente, virou um livro, nessa comunidade? Pelo grande contingente de lideranças negras que ali surgem, né? São pessoas que atuam nos centros comunitários, mas em todas as instâncias do movimento negro da cidade. Eu conheci muitas pessoas do Morro da Caixa, do Monte Serrá, através da minha atuação também no movimento negro da cidade. Então, quando a gente... Quando eu me inseri na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2010, era início das ações afirmativas que haviam sido implementadas na Universidade Federal em 2008. E isso exigiu dos estudantes de ações afirmativas uma articulação, uma unidade, para que a gente pudesse se proteger contra a hostilidade que existia ali, contra os estudantes, que hoje são chamados de estudantes cotistas, os estudantes oriundos das ações afirmativas. E ali eu conheci as organizações de movimento negro, organizações institucionalizadas, né? E também os grupos de moradores negros e negras da cidade que estavam sempre atuando. E o que me chamava muito a atenção era a presença marcante da comunidade do Monte Serrado, Morro da Caixa, nesses espaços, assim. Como eles estavam sempre envolvidos, buscando elaborar estratégias, que chamamos de tecnologias de revolução, né? Que são estratégias de sobreviver à revelia da negação da sua presença. E porque, obviamente, era do interesse comunitário, né? que isso acontecesse. Ô, Cauane, no próximo bloco, nós vamos falar, então, sobre essa tese de mestrado que transformou-se em livro. E da sua experiência morando na comunidade para conhecer as lideranças e as pessoas que vivem lá. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a antropóloga Cauane Maia. Ela falou no primeiro bloco sobre o seu projeto Vozes Negras em Florianópolis. E transformou-se num livro. E, para isso, ela conheceu mais a fundo a comunidade do Morro da Caixa, a comunidade do Montserrat. Você ficou, acabou morando na comunidade para conhecer algumas lideranças. Algo especial? Como foi? Você foi bem aceita? Conheceu alguém que, até hoje, essa amizade continua? Pessoas que você convive até hoje e que trouxeram muitas informações? Sim, é uma relação que eu tenho até os dias de hoje. Eu fui muito bem recebida. O mais curioso de todo esse processo de morar na comunidade foi o fato de eu ter que mudar a metodologia. A antropologia, ela se utiliza da observação participante, que é você morar no lugar, você fazer entrevistas estruturadas com gravador, bloco de notas e tudo mais. E isso, para mim, caiu por terra, porque não tinha efetividade. Todas as tentativas iniciais que eu tinha de agendar ou entrevista com os moradores e as moradoras, não funcionavam. E aí, eu lendo muito Conceição Evaristo, que cunhou o termo, que é um neologismo, escrever as vivências, escrever vivência, aí eu tenho que ir por esse caminho, porque as pessoas querem... O que é pegar o diário das pessoas, então, que moravam lá? É isso? Isso, eu fiz assim, eu vou me valer desse recurso que é valiosíssimo, que é a oralidade, mas que também é algo que faz parte da história da comunidade. Na década de 80, os moradores dali elaboraram seus próprios cadernos de memórias, né? Eles têm um caderno de memórias onde eles contam a história do lugar. E eu pensei assim, isso é escrever as suas próprias vivências, né? Então, eu vou propor uma escrevivência antropológica. E quando eu estava para defender, eu lembro que algumas pessoas muito próximas a mim falavam assim, Caônia, mas isso existe? Aí eu pensei assim, olha, a gente vai descobrir com a banca, com a avaliação, com a orientação, com o processo metodológico, porque também a oralidade é um saber, né? Pensando academicamente, ouvir histórias, a contação de histórias é um processo também de passar sabedoria e passar conhecimento. Então, por que não a gente se apropriar disso da literatura, né? Que a Conceição Evaristo brilhantemente fez, elaborou, pensou, com todas as suas complexidades, e pensar na antropologia, um outro fazer, né? Que aí vai trazer outros elementos aí para contar essa história. Você fala anos 80 e as pessoas acabam abrindo seus escritos, né? Muitas vezes contendo muita emoção, muita dificuldade, talvez em anos mais representativos da comunidade. Foi fácil ter esse contato, as pessoas abrirem seus escritos e contarem das dificuldades, mas a pergunta é, o que aconteceu assim, de mais marcante nessa comunidade que começou como aquela grande caixa d'água lá no ano mais ou menos de 1910? O que mudou daquela época para cá? Eu penso que o mais interessante foi perceber o processo de desenvolvimento que essas mulheres foram elaborando ao longo dos anos, né? Desde os iniciais mutirões, que elas elaboravam junto com os seus parceiros e seus companheiros. As lavadeiras também é um momento muito marcante, porque essas mulheres que lavavam roupa para o centro da cidade, elas eram a rimo de família, então elas eram as chefes de família. Esses lugares de lavar roupa eram lugares de sociabilidade, né? Eram lugares onde elas levavam seus filhos, porque não tinham com quem deixar, né? E logo, como um processo concomitante, a percepção dessas mulheres de entender a educação como um ponto importante para as novas gerações. Então, a primeira escola pública, por exemplo, do Maciço, foi construída no Monte Serrat, que era a escola Maivone, que hoje é o Marista, que hoje é da Rede Marista. Isso foi um pleito dessas mulheres, né? Delas entenderem que era por meio da educação que haveria uma subversão de condição de vida, né? Que elas poderiam modificar o futuro dessas gerações. E aí elas foram tensionando vários espaços, né? Propondo projetos de contraturno, que eram hortas comunitárias, tinha fábrica de sabão comunitário, tinha um instituto profissionalizante para jovens, onde eles aprendiam a fazer pães, doces, marcenaria, se não me engano. Então, tudo isso era uma mobilização da própria comunidade, tensionando estratégias possíveis ali para que houvesse, primeiramente, condição sobre sobrevivência e subsistência, mas não só, né? Para que houvesse também um espaço de sociabilidade. Nos últimos anos que eu estive lá, o que eu mais ouvia delas era que não havia espaço de lazer para as crianças, quando elas queriam, sei lá, brincar, ter um parque. Hoje elas têm o parque que é o Morro da... onde fica a Caixa d'Água, que era um espaço privado da Casam, que agora... Hoje é um parque. Hoje virou uma praça, uma praça muito legal, um espaço de lazer muito interessante. Tem o parque também no Marci... O parque ecológico ali do Marci do Morro da Cruz, que atende não só o Morro da Caixa, como todo o maciço, que é incrível também. Fora outros lugares que elas vão elaborando, como as donas dos bares, né? Eu dei um olhar especial ao Pastinho. O Pastinho fica perto da cumieira do morro, fica bem no alto. E ali... E os bares são muito pequenos, né? Não tem uma... Até uma história engraçada no teu livro que você fala que o bar tem um apelido de bundinha de fora, é isso? que o bar era tão pequeno, mas que as pessoas ficavam do lado de fora. Só que esse bar, que é o bar da Bila, ele tem uma característica que eu acho que é muito interessante, que é a polivalência do lugar. Um dia você vai, ele tem a função de bar, no outro dia ele serve como lugar de reunião de lideranças. No dia seguinte, ele serve como lugar litúrgico, porque na época que eu morei lá, o padre realizava a missa nesse bar. O padre, junto com as mulheres da comunidade, encontrou um caminho para que elas estivessem próximas ao seu exercício de... E tudo é válido, né? Onde as pessoas se encontram. Isso que é importante, elas trocam ideias. Tem uma outra atividade sua que faz parte de um projeto também, já que você fala que muitas mulheres reclamam sempre que não tem uma atividade de divertimento, mas de uma forma lúdica, de mostrar às outras pessoas o espaço da mulher, o espaço da negra dentro de uma sociedade. O nome do projeto é Cores de A e D. Nós vamos chamar uma matéria e depois você fala um pouquinho sobre o projeto. Olá, meu nome é Sara, eu estou na Banda Cores de A e D desde o início, em 2015, em fevereiro de 2015, a banda nasceu no Morro do Quilombo, contava com a presença de 15 mulheres, hoje a banda é composta por 9 mulheres e a gente faz shows em diversos lugares de Florianópolis e do Brasil, agora nesse tempo de pandemia estamos fazendo algumas lives e em breve tem novidades sobre as cores de A e D. A gente lançou nosso primeiro CD no Teatro do SIC em 2018 que se chama Quem é essa mulher? Esse álbum da banda vem falar sobre a potência dessas diversas mulheres e retratar aquilo que nós enquanto mulheres queremos dizer para a sociedade e manifestar que esse lugar da mulher é realmente onde a mulher quiser estar e cada música fala um pouquinho sobre isso, sobre a potência das mulheres e as infinitas possibilidades lutando contra as desigualdades e qualquer forma de opressão. E a gente vem trazendo o samba reggae para o sul do Brasil o samba reggae é um ritmo que veio de Salvador que foi mais ou menos na década de 80, 90 que misturaram o samba brasileiro e o reggae jamaicano e vem principalmente da cultura negra um símbolo de resistência para a população negra ali de Salvador pelourinho e agora para todas nós que serve como inspiração. E já o bloco ele também nós todas tocamos samba reggae só que a gente vem com uma outra proposta porque com a banda muitas mulheres que assistiam nossos shows nossas apresentações elas se inspiravam e logo no final já perguntava e aí como é que faz para tocar também quero aprender quero sentir essa energia quero tocar com vocês e nós fizemos então lançamos o bloco Cori G&D o bloco Cori G&D ele nasce em 2016 em junho de 2016 e nossa primeira sede foi no Morro do Quilombo e quando aconteceu esse nosso primeiro encontro de mulheres a gente achou que não iriam muitas mulheres e na verdade foi tanta mulher que quase não coube no estúdio então a gente ficou muito feliz vimos que nós somos muitas e estamos em muitos lugares aonde a gente quer e daí o lugar foi ficando pequeno a gente veio e conseguiu uma parceria com a Embaixada Copa Lord veio ensaiar aqui por um tempo ensaiamos aqui muito no Monte Serrat na Caixa d'água onde a comunidade também nos acolheu muito a gente agradece e atualmente a gente ensaia ali no UIFS que também é aqui bem próximo o bloco Corigia e D ele não é um bloco que é só para o carnaval ou só para desfiles ali a gente faz roda de conversa a gente busca apoio com outras mulheres então é um bloco mesmo de fortalecimento com mulheres diversas e onde sim a gente também faz o carnaval faz desfiles a gente já fez quatro desfiles e todos com a temática de mulher quem é essa mulher a gente também aborda temas da natureza do meio ambiente tudo que engloba a sociedade e as mulheres cores de Aide significa essa pluralidade de mulheres as cores essa possibilidade de diversidade de mulheres e Aide é uma mulher que vem da mitologia das cantigas de capoeira uma mulher africana que tinha magia no seu cantar tinha os olhos esverdeados e sabia como cozinhar o senhorzinho ficou encantado e com Aide ele quis se casar eu lhe disse Aide não se case vá para o quilombo vai se libertar no quilombo de Camujerê a liberdade Aide encontrou juntou-se aos negros irmãos e descobriu um grande amor hoje Aide canta sorrindo ela fala com muito louvor a liberdade não tem preço o negro sabe quem te libertou então essa é a cantiga de capoeira de onde surge Aide e esse nome que nos representa tanto Cores de Aide Kawane qual é a sua função nesse projeto na banda no bloco da Cores de Aide Cores de Aide eu sou percussionista sou uma das cantoras atualmente estou me arriscando a fazer algumas composições também então a gente vai jogando nas onze é isso que é importante e arrisca em cantar também isso é muito válido dessa forma lúdica vocês recebem todas as mulheres independentes de classe de gênero preocupadas realmente em exercebar em ter voz sobre as dificuldades e a força e a força da mulher na sociedade isso é muito válido e agora que a pandemia tudo parou vocês tinham lançado o Sendei em 2018 nós estamos há mais de um ano e meio com a pandemia aqui presente espero que acabe logo vocês estão ensaiando como tem feito estão esperando essa pandemia acabar então a pandemia promoveu uma série de mudanças uma delas foi justamente nisso tanto nos shows como nos ensaios a gente atualmente tem feito encontros mais virtuais a gente fez acho que poucos encontros nós da banda especificamente porque a banda nós somos nove dez a gente faz sempre em ambientes abertos com máscaras com distanciamento social e de forma muito espaçada assim mas de fato a covid a pandemia exigiu uma mudança definitiva assim na forma como a gente estava lidando porque até o ano passado em 2020 no início ainda teve o carnaval a gente ainda conseguiu realizar shows fora tanto no estado como em São Paulo a gente estava com uma agenda muito cheia na agenda pro ano todo como estava essa força de vocês cores de A e D essa força coletiva ela tem como finalidade derrubar esse preconceito esse racismo que ainda existe na sociedade de hoje por isso que existe com as letras e com essa manifestação é a nossa ideia é por meio da música também tocar em assuntos que são urgentes a gente sabe a gente sabe o poder que a música tem que a arte tem de sensibilizar o outro de trazer de forma bonita esteticamente mas também rítmica a percussão e a própria história do samba reggae exige que a gente tenha esse cuidado também com o que a gente está trazendo enquanto mensagem muitas pessoas dizem que não são racistas mas são isso você confirma? eu acredito que o processo de racismo ele é muito mais estrutural do que individualizado então a gente precisa estar atento o tempo inteiro o processo de letramento racial que a gente chama que é esse processo de você abandonar práticas racistas ele é um processo ele não é um botão de liga desliga você vai abandonando suas práticas racistas então ele precisa a gente precisa enquanto sociedade se responsabilizar de forma coletiva sobre isso então na verdade não tem como saber quando vai ser extinto o racismo no mundo porque já que é um processo evolutivo de consciência abandonando antigas práticas é isso que você quer dizer? eu acredito que o meu tempo é agora eu vou falar igual a uma Estela de Oxó meu tempo é agora e eu tenho urgência eu quero eu penso positivamente que a gente tem possibilidade de acabar com o racismo de maneira urgente mas isso só vai acontecer se a sociedade tiver implicada nisso a gente percebe uma mudança uma modificação de olhar social sobre alguns assuntos que antes eram tabu ou que eram menos urgentes a gente ver hoje a questão da linguagem ser muito apontada como importante precisa cuidar da forma como a gente vai falar as ações afirmativas como um avanço importante para a sociedade já que organicamente as universidades públicas e o ensino superior não teve capacidade de absorver a população negra então o Estado sim precisa ter mecanismos para fazer isso acontecer a lei 10.639 que é ensinar sobre a história da África e a história dos povos originários para todos não só para os descendentes de povos africanos ou povos originários mas para a sociedade de uma forma geral eu penso mesmo que a gente consegue fazer essa reversão de maneira no curto prazo eu penso nisso porque senão a gente fica meio que enlouquecendo mas a gente também tem que pensar o que virá para os próximos para as próximas gerações a gente está criando crianças e adolescentes muito mais questionadores e questionadoras isso já é uma evolução e para encerrar eu vou te perguntar que mundo seria o ideal para nós vivermos há um mundo que se importasse com os outros que pudesse lidar com as alteridades que reconhecesse que somos diferentes temos trajetórias diferentes e isso tem potência isso é muito bonito né obrigada pela entrevista eu que agradeço